Olá pessoal, eu quero nesse vídeo mostrar para vocês meu último trabalho com o MSX. Quem me conhece já sabe que há muito tempo venho desenvolvendo conversores de vídeo para converter o formato RGB 15 kHz para monitores VGA. Eu faço isso porque eu não quero ficar dependente em um fabricante de monitor como os LG ou utilizar aquelas placas chinesas GBS 8200 que apresentam uma série de problemas. E o MSX tem sido particularmente difícil, juntamente com a MIGA, por causa do número de cores e alguns outros probleminhas. Então, essa é a minha terceira interação, já é a terceira versão de uma placa de conversor de vídeo que usa uma Altera DE0nano. E aqui você pode ver a diferença dessa placa, é que ela tem 3 chips Flash ADC que fazem a conversão de vídeo instantânea. As outras versões ela utilizava apenas o FPGA e fazia uma interação 8 vezes, usando as portas LVDS, ela fazia digitalização dentro do FPGA mesmo, sem a necessidade de nenhum chip. Mas, isso você fica preso à velocidade do FPGA e é o número de interações que você consegue realizar. No caso do MSX ou Amiga, eu consegui realizar 5 bits de precisão, a placa já estava rodando a 400 MHz, mas nessa velocidade já fica bem apertado as coisas e, mesmo assim, a definição de cores não era suficiente. Então, nessa versão aqui, utilizando o Flash ADC, que ele faz diretamente a conversão de analogo para digital, sem interação, então a conversão é instantânea, ela corre naquele momento, e ela apresenta um sinal muito mais estável, bem menos suscetível a ruído, e porém, esse chip ele aquece, ele é bem grande esse chip, tá, se você olhar, porque ele faz, ele digitaliza o vídeo a 8 bits, então nós temos 3, 1 para cada canal. Eu não estou utilizando os 8 bits, eu estou apenas utilizando 6 bits de precisão, porque eu estou estourando o limite de bandwidth, né, de largura de banda que eu consigo transmitir pela DRAM, porque todo hardware tem uma limitação de velocidade, a DRAM, ela funciona, essa DRAM, no caso do DNAM, ela funciona a 133 MHz no máximo, então eu não consigo transferir todos os bits de dados necessários que eu teria que fazer para utilizar mais bits, porém, eu estou já projetando uma versão utilizando RAM estática, 1 MB de RAM estática a 8 nanosegundos, que com isso eu conseguiria fazer a digitalização dos 8 bits e a imagem ficaria muito melhor. Então, aqui temos um vídeo, o jogo rodando, dá para vocês ver a definição das cores, eu estou utilizando a emulação de Scanline, que dá para desligar, Então, aqui, por exemplo, é um MSX2, se você ver os detalhes, o que eu busco na emulação é que não haja, na emulação não, digo, na conversão de vídeo, é que não haja artefatos, como acontece com a GBS, se você olhar a GBS, sprites que fazem uma transição rápida, eles acabam ficando com um arrasto, com um ruído na tela, e na minha conversão eu faço, eu faço ela ser também pixel perfeita, se você olhar o cada pixel, ele tem exatamente um pixel na resolução VGA, Então, não tem escalonamento ou interpolação de vídeo, se você olhar o scroll também, ele fica bem, 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 smooth, né? Não sei dizer em português como ficaria, mas se você olhar a resolução de cores, está bem legal. Agora, vou te falar, não sei se no vídeo você consegue ver, mas existem umas linhas verticais que acabam aparecendo na digitalização do vídeo, isso acontece porque o VDP mesmo gera essas linhas, são linhas de clock, ele acaba pegando, você coloca a cor azul pura, mas você vai ver que se você olhar no seu monitor LG, você vai ver que existem umas linhas verticais bem, bem, bem difícil de enxergar, mas elas estão lá, e isso causa um problema enorme na digitalização, quando você tem um número menor de bits, você acaba tendo um erro de quantização, não sei se você consegue reparar agora, você acaba tendo um erro de quantização e acaba, você acaba percebendo essas linhas, né? Vou desligar aqui o Scanline para vocês, ver a diferença, porque sem a Scanline, e com a Scanline de novo. Esse jogo é bem legal, porque ele faz uma utilização de cores, uma palheta de cores bem interessante, A conversão também ela faz NTC e PAL e PAL, PAL, PAL-G, a placa aceita os dois formatos de vídeo, ela faz a conversão de 50 para 60, porque ela utiliza um frame buffer, eu tenho que jogar todos os bits na memória, e daí ela lê em 60 Hz, é independente, tá? Então você tem uma conversão de 50 para 60 Hz, sem problemas de de tearing ou qualquer outro problema. Esse nível é legal, porque ele mostra os detalhes de azul, esse flash ADC, ele é interessante, porque ele controla, né? O nível das cores, você não tem que fazer ajuste nenhum mais, uma vez que você ajustou uma vez só, a voltagem padrão, ele vai funcionar para todas as cores, nas outras placas que eu implementei, você tem que ficar regulando, às vezes, porque a digitalização não era, não era perfeita. Vou tirar aqui o jogo, Aqui dá para ver um pouco as linhas, essas linhas verticais que elas aparecem. Fiz um programinha basic para mostrar os pixels, agora eu não consigo digitar o ctrl stop aqui, vamos rodar um outro aqui. Opa, difícil aqui, são as 256 cores do MSX2, vou tentar mostrar aqui para você. Vamos aqui de novo no cotovelo. Tem um outro programinha, mostrando as cores color bar. Os níveis de cores da palheta do MSX1. Vamos dar um call system aqui. Uma coisa, por exemplo, você pode pegar no seu monitor e digitar www.mmmm. Por isso você consegue saber os pixels do seu monitor. Por exemplo, se você olhar aqui, você vai ver que eles não estão quebrados ou digitalizados. Eles estão perfeitinhos aqui. E é isso que eu busco na conversão de vídeo, uma conversão de vídeo um para um. Estável. Estável. E se a gente pegar um outro joguinho aqui, saiu do sincronismo de foco. um... que eu gosto bastante, que é o... digitar com uma mão só aqui é complicado. E aí E aí E aí E jogar com a mão só também é um problema, e vamos mostrar também o Zanark. O Zanark é um problema, e vamos mostrar também o Zanark. O Zanark é legal porque ele tem uma atualização de Sprite bem rápida, e na placa GBS você acaba vendo que quando a nave brilha, quando ela toma porrada. O mesmo em TV, TV de LCD, às vezes ele faz o desinterlace na imagem, e você acaba vendo as linhas par e ímpar separadas, então não fica legal. Aqui então você tem uma emulação como se fosse um monitor CRT, por exemplo, você viu a hora que ele faz o flickering do Sprite, você dá para ver que a velocidade é 60 Hz mesmo. Então é isso gente, mostrando para você o projeto, essa é a plaquinha, como ela está. Eu tive que adicionar uns resistores a mais no projeto, porque esse é o primeiro protótipo, a primeira interação do protótipo. Então é isso gente. Muito obrigado pela audiência, até mais.